Certa tarde pela rua Eu andava Encontrei um menino Que chorava sem parar Tão perdido estava Nem seu nome lembrava Era tarde, começava a chover Perguntei-lhe do lugar onde morava De repente lembrou-se De uma igreja e uma cruz Seu olhinho se abriu E o menino sorriu Se eu puder ver a cruz Acharei o meu lar Mostre-me a cruz E acharei o meu lar Mostre-me a cruz E não mais vou chorar Se estiver ao pé da cruz Não vou mais chorar Mostre-me a cruz E acharei o meu lar Muito tempo se passou Eu me perdi Me afastei do meu mestre Pela vida Pela vida Caí Em minha angústia Chorei Chorei Quando a cruz Avistei Hoje sou de Jesus Hoje sou de Jesus Pois encontrei Sua cruz Mostre-me a cruz E acharei o meu lar Mostre-me a cruz E não mais vou chorar Se estiver ao pé da cruz Não vou mais chorar Mostre-me a cruz E acharei o meu lar Mostre-me a cruz E acharei o meu lar Mostre-me a cruz E não mais vou chorar Se estiver ao pé da cruz Não vou mais chorar Mostre-me a cruz E acharei o meu lar Mostre-me a cruz E acharei o meu lar Mostre-me a cruz Mostre-me a cruz E acharei o meu lar Mostre-me a cruz